Música Boa noite, a posse de Francisco Graciano do INCRA pode mudar os rumos da questão da terra no Brasil? É o que nós vamos perguntar daqui a pouquinho para o nosso convidado, o Dr. José Gomes da Silva, que já foi presidente do INCRA e deixou o cargo por discordância às políticas. Está começando agora, ao vivo, para 14 estados do Brasil, o programa Opinião Nacional. Música Falou sobre reforma agrária e também o assentamento das famílias dos sem-terras, que passou agora a ser um assunto do próprio presidente da República. Fernando Henrique Carlos trocou o presidente do INCRA e pediu moderação por parte dos fazendeiros e também dos líderes sem-terra. Por sua vez, o ministro da Agricultura, Andrade Vieira, disse que reforma agrária não é problema do seu ministério, é problema do Poder Judiciário. E para comentar essa nova etapa da reforma agrária, nós convidamos aqui o ex-presidente do INCRA, Dr. José Gomes da Silva e também da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Dr. Gomes, boa noite. Boa noite. Dr. Gomes, a imprensa está anunciando todo dia, invasão de terra no Pontal do Paranapanema, invasão no Rio Grande do Sul, invasão em Rondônia, invasão não sei aonde. É invasão ou é ocupação? Não, Herói. Há uma distensão ética, jurídica e prática entre invasão e ocupação. Ocupação significa entrar num espaço vazio. E terra que não cumpre a sua função social, do ponto de vista legal, ético e prático, é um espaço vazio. Se a isso nós adicionarmos uma situação de emergência, uma situação que pode pôr em perigo a vida humana, aí sobrevém um outro direito, ainda mais importante que o direito de propriedade, que é o direito à vida. Sr. Gomes, e os proprietários de terra que chegam lá com os títulos e dizem, olha, essa terra aqui é minha, não está plantada, mas eu tenho propriedade, no Brasil a Constituição garante o princípio da propriedade. Como é que fala? Como é que se resolve isso? Aí seria o caso do Estado, através do seu órgão próprio, o INCRA, intervir. Ele sim fazer a ocupação, já que a terra não cumpre a sua função social. Apesar do ocupante, que tem o título, de ter o domínio. Não, quer dizer, é uma questão de processual. Sr. José Gomes, agora, esse princípio poderia valer, por exemplo, para um prédio de apartamento, se de repente está vazio, está vazio, ficou um mês vazio, dois meses vazio, então a função social desse edifício, que é da habitação, não está sendo comprida, então vamos invadir. Quer dizer, pensa, esse princípio, quando o senhor inuncia esse princípio, defende esse princípio, o senhor não está definindo coisas meio complicadas? Não, absolutamente. Há uma confusão generalizada, e isso o grande público precisa entender. Para se começar a discutir a questão da reforma agrária, como preliminar, nós temos que conceituar a questão do direito de propriedade. Direito de propriedade da terra tem um tratamento jurídico completamente diferente do direito de propriedade de outros bens. E aí vem aquela pergunta, por que o sem terra e não o sem fábrica, não o sem banco? Sem teto. Sem teto. É porque a terra agrícola está subordinada a um tratamento completamente diferente. Você pode montar cem fábricas iguais ou maiores que a Volkswagen. Você pode fazer cem redes de televisão, tão boas como a TV Cultura, mas você não pode fazer um hectare de terra, nunca. É por isso que o legislador trata diferentemente a terra. Então o direito de propriedade da terra é diferente. Tanto que a Constituição brasileira dedica todo um capítulo a esse tipo de direito. Agora, doutor Gomes, o que está acontecendo então? O ministro da agricultura, isso não é problema nosso, é problema do poder judiciário. E aí a gente vê o seguinte, o proprietário vai lá e consegue uma ordem do juiz mandando desocupar a fazenda. Daí a ameaça dessa pancadaria ou até coisa mais séria como aconteceu recentemente lá em Corumbiá. Então como é que fica? De quem é a responsabilidade? Eu não vou duvidar da palavra do ministro. Mas talvez tivesse sido uma força de expressão. Ele disse para mim no entrevista que eu fiz com ele recentemente. Talvez tivesse sido uma força de expressão. Ele talvez queira empurrar a batata quente com algum seu colega de ministério. É problema típico do Ministério da Agricultura. Tanto que o Ministério da Agricultura se chama Ministério da Agricultura, vírgula, abastecimento e reforma agrária. E o Ministério da Justiça não se chama Ministério da Justiça da Propriedade Rural. Quer dizer que é uma coisa da área da agricultura. É uma atribuição exclusiva do Ministério. Agora, quando o presidente... Com implicação ainda. Mas você vê uma coisa curiosa, você fala da reforma agrária. No entanto, não foi ele que trocou o presidente do INC. Você está querendo me complicar com o meu amigo Fernando Henrique. Não, não estou querendo complicar o senhor. O senhor não acha interessante? Porque se é reforma agrária, quem devia trocar o presidente do INC é o ministro, não é o presidente? Está certo o ministério? Não, aí tem um significado muito particular em relação ao momento que nós estamos vivendo. A questão agrária tomou, nos últimos meses, uma dimensão tal que é tipo da reforma constitucional. O presidente avocou a si a condução do processo. Ele assumiu a responsabilidade. Tanto que colocou no comando da reforma um homem de sua total confiança. Talvez a pessoa mais próxima dele, depois a dona Rúdina. Doutor Gomes, mas veja bem. Quando a gente fala de reforma agrária, não é apenas assentamento. Não é só botar gente lá em cima. Tem que ter casa, tem que ter condições para que essa terra possa ser administrada. administrada, possa produzir alguma coisa. Então significa muito mais. Agora, quando um grupo invade uma terra, e antes de que essa infraestrutura seja colocada lá, isso não é uma perspectiva de um fracasso desse movimento? Não. Absolutamente. Vamos usar a terminologia correta. Quando um grupo ocupa, quando ocupa essa terra, esse grupo primeiro tem uma vocação decidida para a agricultura. Porque ninguém fica debaixo de uma barraca de plástico preto, que faz 40 graus durante o dia, e no inverno faz menos 2 graus. Faz isso porque está querendo uma condição de sobrevivência, está lutando pela própria existência. São agricultores tradicionais que não encontraram uma oportunidade de trabalho na agricultura patronal. E vão lá, e eles têm uma capacidade, quem visita um assentamento ou um acampamento, fica impressionado com a capacidade criativa e organizacional dessa agenda. Mas por que que houve tanto fracasso em outros modelos de reforma agrária, de assentamento e tudo mais? Por que? Porque todos eles têm essa vocação agrícola, a quem o senhor está se referindo? Em primeiro lugar, nunca houve reforma agrária no Brasil. Reforma agrária é uma coisa completamente diferente. Reforma agrária é a transformação de grandes espaços fundiários com infraestrutura, com agroindústria, com estrada, com irrigação, com escola, com posto de saúde. O que tem havido são assentamentos isolados, cercados de adversários por todos os lados. E, geralmente, em terra de pior qualidade. E tem um famoso capitão de indústria aqui de São Paulo, que tem uma frase famosa, ele diz que terra ruim não se dá nem para inimigo. E, geralmente, os assentamentos têm sido situados em terra de baixa fertilidade. Então, isso é condenar o fracasso. Mas se o governo quiser fazer uma reforma agrária, a formulação tem que ser completamente diferente. E nós, técnicos, sabemos como fazer, quando fazer, onde fazer. Dr. Gomes, já respondeu o Sr. Matheus de São Paulo, Ricardo Gabriel de São Bernardo e também o Tasso Rosa Campos de Campinas. Mas eu tenho duas perguntas semelhantes, o Sr. Nelson de Santo André e também o Sr. Roberto Oliveira de Itapevi em São Paulo. Eles querem saber o seguinte, Dr. Gomes, se nas terras improdutivas do nosso país, de que forma poderia ser feita uma reforma agrária nessas terras? Pela forma tradicional. Se é improdutiva, a lei permite desapropriar e pagar em títulos. Então, a terra é desapropriada, dentro da lei, o INCRA elabora um projeto de assentamento, convoca as famílias da região interessadas, de preferência aquelas que já estão acampadas, e monta a infraestrutura como se fosse fazer uma infraestrutura para uma periferia de uma cidade qualquer. O Sr. falou paga em título, mas parece que o Sr. Fernando Henrique está precisando de um dinheiro para poder fazer a reforma agrária. Ah, sim, porque tem... Ele quer pagar em dinheiro. Não, 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 não pode. Pagar em dinheiro é negociar, tá. Não pode pagar em dinheiro? A reforma agrária tem que pagar em títulos. Por que tem que pagar em títulos? Porque é uma... a reforma implica em algum estágio, em algum nível de penalização. E a maneira de pagar em título, é claro, é uma penalização para a terra que não cumpre a sua função social. Então esse é o nó da questão? Isso de um lado. Não, isso de um lado. De outro, a reforma agrária, que é um processo que envolve milhões de famílias, custaria uma soma tão grande que o governo não poderia bancar, principalmente na atual situação. E a lei permite pagar em títulos. A lei permite? Não é expoliação. Eu tenho outra pergunta aqui da dona Renata de São Paulo, perguntando ao Sr. Sinti, o que realmente está, ou quem realmente está com a razão nessa questão do sem terra? Eu... Eu... Exatamente o sem terra. É aquele que está lutando, que está arriscando a vida, que está sendo massacrado em Corumbiara, que está debaixo de uma lona preta, e que tem uma vocação agrícola e que não tem um emprego em São Bernardo do Campo. Que não pode trabalhar em uma indústria, e que não consegue, através da posse, uma oportunidade, porque a fronteira agrícola está fechada. Sim. Quer dizer, todas as áreas do Brasil estão tituladas. Houve sempre alguém que já conseguiu, legal ou ilegalmente, um título. Então, isso é o que os economistas chamam, o Celso conhece isso melhor do que eu, é o fechamento da fronteira agrícola. Então, o sem terra não pode ir na cidade porque não tem emprego na Volkswagen. E não pode ir para a agricultura porque já tem um dono da terra. Ele tem que exercer um direito que é sagrado, que é o justis perniandi. Tem que se perniar de alguma maneira. E aí, é a grande oportunidade para um Estado que se diz democrático e progressista, como o atual governo, fazer uma intervenção dentro da lei. Doutor, foi exatamente para defender essas ideias que o senhor saiu do governo ou não? Exatamente. Quer dizer, nós trabalhamos dentro de uma ilusão chamada Tancredo Neves. Nós ajudamos a elaborar uma plataforma política que implicava num compromisso sério com a reforma agrária. O falecido presidente Tancredo Neves veio a público, reafirmou esses compromissos e nós estávamos esperando. Aí veio o presidente Sarney. Na hora de implementar o projeto, já com o presidente Sarney, nós cometemos a ingenuidade de preparar um plano nacional de reforma agrária e submetê-lo à discussão pública, coisa que absolutamente não é exigida pela lei. Nós quisemos dar uma demonstração de transparência, de bom gocismo e levamos esse plano ao debate. Aí as forças contrárias à reforma agrária se aglutinaram, venderam bois em leilões, compraram armas e criaram uma estrutura política. Foi a UDR, naquela época? Foi a UDR de combater a reforma agrária. E o governo se impressionou e recuou. E o plano que nós tínhamos elaborado, o ministro Nelson Ribeiro e a minha equipe, foi por terra. E é claro, o meu compromisso era com a reforma, não era com o governo Sarney. Doutor Zé Gomes, agora o senhor tocou na questão política, de uma maneira geral. Nós sabemos, por exemplo, que nas cidades, as classes médias, mesmo, digamos, o trabalhador urbano, não está muito preocupado com a reforma agrária, porque não é bem um assunto dele, não entende essas coisas e não está muito com a cabeça para essas coisas, para a agricultura. E, digamos, na própria agricultura, normalmente, os agricultores, os fazendeiros, até o pequeno agricultor, aí também tem o grande agricultor, a UDR, o pessoal também é contra. Então, é difícil conseguir vender esse peixe. Como é que faz? Como é que consegue se... Até o senhor não conseguiu, mas talvez a sua experiência tenha, possa dizer, como é que dá para vender esse peixe para a sociedade. O Celso tem uma frase, nós falávamos no Tancredo Neves, uma frase famosa dele, que política é como uma nuvem, ela está sempre mudando. Eu vim de Campinas, estava um céu de brigadeiro, cheguei aqui e está garoando. Então, as coisas mudam. Elas mudaram de 63 para 64, mudaram de 64 para 85, e hoje, em 1995, a situação é completamente diferente. O Brasil é um país cada vez menos agrário, seja porque a população tem muita cidade, seja porque os latifundiários estão perdendo força política. Por outro lado, você leu nos jornais a manifestação de alguns círculos militares que estão cobrando uma aceleração na reforma agrária. Isso tem uma força, tem um papel na aceitação pública da reforma muito grande. Por outro lado, a população urbana está começando a se impressionar com uma coisa cujo tratamento único se chama reforma agrária, que é a violência urbana. Tem alguns estudos que mostram que a maior parte dos pequenos crimes cometidos na cidade, pequenos furtos, são ocasionados na entre safra, quando a população rural é obrigada a pressionar a população urbana. E pode fazer um estudo nas favelas e a geração dos delinquentes, a geração anterior sempre foi da Rosa, e não encontrou. Agora acontece que a favela está ocupada pelo traficante. Os empregos na cidade estão ocupados por operários qualificados. E a fronteira agrícola está fechada. O que esse cidadão vai fazer? Está certo. Doutor José Gomes da Silva, nós queremos agradecer a gentileza da participação do senhor, porque o senhor não tem medo que a fazenda do senhor seja invadida, não? Não, absolutamente. Não tem espaço vazio. Não tem espaço vazio. Eu tenho três diplomas de produtividade pendurados lá, os três outorgados por adversários políticos. O senhor conhece o novo presidente do INCRA? Bastante. É sobrinho da minha mulher. Então está em família. O senhor vai dar uns conselhos para ele ou não? Não sei se ele aceita, ele é meio turrão. Nossa, doutor Gomes, obrigado pela gentileza do senhor pela participação aqui.